Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel capítulo 12. Naquele tempo surgiu Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos de seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escrito no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão uns para uma vida eterna, outros para a ignomia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento. Os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas, com o perpétuo resplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserve este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Continuei a olhar. Vi dois outros personagens mantendo-se cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava em cima do rio. Para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita. Pelo eterno vivo será em um tempo. Tempos e na metade de um tempo. No momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida. Que todas estas coisas se cumprirão. Ouve essas palavras, mas sem entendê-la. Meu Senhor, perguntei qual será a conclusão de tudo isso. Vamos, Daniel respondeu. Esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade. Mas nenhum deles compreenderá. Enquanto que os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo. E quando for estabelecida a abominação do devastador. Transcorrerão mil duzentos e noventa dias. Feliz quem escapar e alcançar mil trezentos e trinta e cinco dias. Quanto a ti vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Daniel capítulo 12. Veja só. Grande sofrimento está reservado para o povo de Israel nos anos vindouros. Esta maneira de descrever o futuro também é utilizada por Jeremias no capítulo 30, versículo 7. E Jesus também diz, Mateus 24, do 21 seguintes. Contudo, este sofrimento é só avisado pela grande promessa da esperança dada aos verdadeiros filhos que creem na palavra de Deus. Esta é uma clara referência à ressurreição dos justos e dos ímpios. Embora o destino eterno de cada grupo seja bem diferente. Até esta época não era comum ensinar sobre a ressurreição, apesar de todos os israelitas crerem que um dia seriam incluídos na ressurreição do novo rim. Esta referência à ressurreição física dos salvos e dos perdidos foram uma renúncia severa da crença comum, como está em Jó 19, 25 a 26, Salmo 15, 10, Isaías 26, 19. Para as outras referências sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Muitas pessoas tentam ser estrelas no mundo do entretenimento. Apenas para encontrar um entrelato temporário. Deus nos diz como podemos refugir, sendo sábios, elevando muitas à justiça de Deus. Se partilharmos o conhecimento de nosso Senhor com outros, podemos ser estrelas verdadeiras, radiantemente belas aos olhos de Deus. Encerrar as palavras e selar o livro significa que este deveria ser mantido e salvo e preservado. Isto para que quem crê, todos que têm fé em todas as épocas puderam rememorar a obra de Deus na história e encontrar esperança. Daniel não entendia o significado exato das épocas e dos acontecimentos em sua visão, mas nós podemos observar o desenrolar dos fatos. Pois estamos no fim dos tempos, o livro não será completamente entendido até o clínicas da história terrena. A expressão um tempo de tempos e metade de um tempo pode somar três anos e meio e poder ser entendida em sentido literal ou figurado. O povo santo parece ser repetidamente golpeado ao longo da história. O propósito recorrente de Deus é eliminar o orgulho e autossuficiência de seu povo rebelde e fazer com que os aceitem como seu Senhor. Provações e perseguições fazem pouco sentido para nós quando as enfrentamos, mas pode nos purificar se estivermos dispostos a aprender com elas. Depois de passar um tempo difícil, procura aprender as lições que o ajudarão no futuro. Romanos 5, do 3 a 5. Para maiores informações sobre o propósito de Deus em nosso sofrimento. A abominação desoladora estabelecida no tempo se refere ao altar dos eus, onde Antíoco Epifânio IV sacrificou um porco. Alguns pensam que haverá outro cumprimento no anticristo em um de seus terríveis atos malignos, como está em Mateus capítulo 24, versículo 15. No entanto, estas e as predições da primeira parte do capítulo podem referir especificamente a Antíoco Epifânio IV, enquanto o restante pode referir ao fim dos tempos. Estas são outras previsões relatando, como está no versículo de 11 a 12, a perseguição dos judeus sobre Antíoco Epifânio IV, ou se referem ao fim dos tempos, a abolição dos sacrifícios. Diário significa a destruição do culto ao verdadeiro Deus, assim como a opressão dos fiéis. Há muita especulação sobre os números contidos no versículo 11 e 12. O mais importante é que este tempo de perseguição terá um fim. Deus está no controle e será sempre vitorioso sobre o mal. A promessa da ressurreição foi reafirmada a Daniel. Um dia ele veria o cumprimento de suas palavras, mas não passará o resto da vida preocupado com significado das visões. Ao invés disso, deveria descansar no conforto da soberania de Deus e aguardar ansioso pelo tempo em que ressuscitaria para receber e partilhar a vida eterna com Deus. Deus nos revela tudo nesta vida. Devemos estar contentes com a descrição parcial até que ele queira nos mostrar mais. Ele sempre nos revelará o que precisamos saber. Daniel permanece em uma posição elevada na galeria dos notáveis servos de Deus, descendente de uma família real e elevada ao cativeiro, quando era apenas um adolescente. Daniel decidiu permanecer fiel a Deus na terra estranha, mesmo a um grande custo pessoal. Ele passou toda a vida aconselhando seus captores com extraordinária sabedoria. Deus o escolheu como servo para registrar alguns acontecimentos do cativeiro e também eventos significativos a respeito do futuro. Com a idade avançada e tendo sido fiel a Deus ao longo dos anos, Daniel recebeu a certeza que iria ressuscitar e ganhar sua porção no reino eterno de Deus. A fidelidade a Deus tem uma rica recompensa, não necessariamente nesta vida, mas certamente na que está por vir. Eu vejo que a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E esta é a experiência de doar tudo para Deus. A gente sempre vai ganhar mais. Eu tive uma experiência muito pequena no dia de hoje. Eu doei, eu tinha ganhado uns chocolates, e eu doei para umas pessoas. E isso eu fiz de manhã, essa atitude de manhã. E quando foi no final do dia, Deus me deu muito mais chocolate. Olha aqui que delícia. Cheio. Muito chocolate. Delicioso. Está aqui, olha. Delicioso, delicioso. E veja como que Deus é carinhoso. Eu doei por amor. Não porque eu não gostava. Uma coisa é a gente doar uma coisa que a gente não gosta. Outra coisa é a gente doar aquilo que a gente gosta muito por amor. Eu vejo que a vida eterna é isso. A gente vai desapegando da vida pecaminosa, de uma vida medíocre, uma vida limitada, sem medo. Até mesmo quando a palavra de Deus aqui, em Daniel, diz de forma muito clara. Então, entre os filhos do seu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da vida despertarão uns para uma vida eterna, outros para a ignomia e a infame eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento. Os que tiverem introduzido muitos no caminho da justiça, luzirão como as estrelas, com o perpétuo respreendor. Como me alegro em poder ler esse versículo. Quer dizer, Daniel estava seguro. O que pudesse acontecer, ele tinha doado toda a vida dele pelo reino de Deus. Ele tinha sacrificado a vontade da carne dele, feito muitos jejuns. Ele abriu mão até mesmo do prazer de comer. Porque ele tinha segurança que muito mais ele tinha para receber. Assim como eu recebi esse chocolate delicioso, ao desapegar de uns eu ganhei outros, talvez até melhor. É assim na vida com Deus. No desapegar das coisas da terra, a gente vai ganhando as coisas do céu. Nós vamos acumulando o tesouro da eternidade. Santo anjo do Senhor, meu celoso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.